Cabinete na rua Tendo em vista que nós temos muitos acidentes aqui semanalmente Acidentes inclusive com morte Então peço suporte do vereador e das autoridades das secretarias responsáveis Para que eles possam executar um quebra-mola o quanto antes Estou aqui com o meu vizinho Roberto E nós presenciamos diariamente, semanalmente, muitos acidentes Como falei agora há pouco, acidentes com vítimas batais Então solicito suporte, fico na guarda, muito obrigado Nós estaremos encaminhando para o nosso gabinete Solicitando da secretaria um retorno, algo que possa resolver essa situação Se você tem uma demanda, faça como esse morador que entrou em contato conosco no nosso WhatsApp E também no nosso site www.raifmatos.com.br Para que possamos ajudar de alguma forma e fazer esse link Entre a população e também a prefeitura de Manaus Desde já agradecemos e até a próxima